Estão vendo esse menino aqui, ó, que me acompanha nas gravações, pois esse aqui é o Juanito. Gente, o Juanito foi adotado por mim, tá? Já faz parte da nossa família, porque nós somos apaixonados por ele e ele é um grude. E o Juanito é cliente da Bicho Mania e nós estamos aqui para falar da Bicho Mania para vocês, né, Juanito? A Bicho Mania, gente, possui plantão 24 horas, então não deixa ninguém na mão para alguma intercorrência, seja em feriado, final de semana, com os melhores profissionais, tanto na área da saúde animal, quanto na área da estética. A Bicho Mania é um espaço completo, com loja, com farmácia e com profissionais de todas as áreas para atender o seu bichinho. Eu levo os meus sempre lá e toda semana, quando eles vão para o banho, a Bicho Mania já vê se tem alguma coisinha errada, se está tudo ok, já me avisa, eles estão sempre em dia, porque tem um atendimento, assim, com excelência na Bicho Mania. Se você ainda não conhece a Bicho Mania, faça uma visita, afinal, os nossos bichinhos merecem o melhor. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, com o estacionamento e uma equipe incrível esperando por você. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, quase esquina, com o estacionamento